É preciso amar direito, um amor de qualquer jeito Ser amor a qualquer hora, ser amor de corpo inteiro Amor de dentro pra fora, amor que eu desconheço Quero um amor maior, amor maior que eu Viva o amor maior do mundo! Aliança Sonai Amor de dentro pra fora, amor que eu conheço